DJ Mimo que convoca e tu não vai se esquecer Putaria teu nome, hein? Ah, tá ligado? Right here I want you to stay Right here Vamos lá We got a fire We got a fire And we burn it up Baby, we got a fire I'll get you skin, skin, I'll bet you I'm feeling just the way I do DJ Mimo, que corrom, que tu não vai se esquecer Botaria teu nome, hein? Tá ligado? Right here I want you to stay Right here Vamos lá We got the fire, and we're burning up We got the fire Baby, we got the fire, and we're burning up We got the fire Baby, we got the fire Baby, we got the fire Baby, we got the fire We got the fire A CIDADE NO BRASIL